Fala, Gigi! Menina, a ex-faustonete Roberta Portela deixou a marmanjada toda babando durante o seu banho lá no pasto. Enquanto a humanidade prefere testar a temperatura de um chuveiro com as mãos, a Roberta vai logo entrando com o traseiro. Eu nunca vi tantas caras e bocas durante um banho. Roberta, diminui esse carão! Qualquer hora vai te dar uma câimbra no maxilar e você vai ficar torta para sempre. Pronto! Falei! Fala, Gigi!